Agora sim vou fazer aquela análise detalhada do teaser, take a take, cena a cena ali, pra gente ver cada detalhe e são muitos detalhes e tem um bônus também. O Prime Video soltou logo após o teaser um vídeo de bastidores, que contém muitas cenas ali, que dá pra gente ver muita coisa, então também vou fazer a análise desse vídeo de bastidores. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, botãozinho vermelho aqui embaixo, estamos chegando em 50 mil inscritos. E eu não tinha percebido lá no React que realmente o Gandalf aparece, até colocaram nos comentários, né, o Gandalf não é o estranho, né, que a gente acha que é o Gandalf, mas o importante é que ele aparece, então a galera deixou o like lá, então também deixa aqui, porque ele vai aparecer aqui novamente, não só no teaser, mas também no vídeo dos bastidores. Então vamos analisar, especular e quem sabe tentar explicar algumas dessas cenas. Bom, aqui de cara, né, galera, a gente já vê que começa do final da primeira temporada, o Sauron ali, essa daí é a última cena, né, o Sauron chegando em Mordor na primeira temporada, então esse teaser começa já com o finalzinho ali da primeira temporada, o Sauron chegando em Mordor. Então beleza, tem a voz aqui, né, a narração do Durin IV falando sobre o mal e enquanto ele tá falando sobre o mal aparece o Halbrand, todo detonado, todo sujo aqui, após a longa viagem até Mordor, né, ele tava ali, pra quem lembra, ele estava em Eregion e ele foge ali quando a Galadriel descobre que ele é o Sauron, né, depois daquela luta que eles tiveram ali na mente da Galadriel, e aí ele foge. Então, tem uma longa jornada ali. Poderoso! Retornou! Tá aqui tranquilo. Aí tem essa parte aqui do, o pessoal tá falando do Venom, né, parece o Venom mesmo. Sinceramente eu não tenho uma explicação que eu acredito tanto sobre isso, mas vamos tentar pensar em alguma coisa aqui. Isso parece aquele material, né, que consome as folhas ali da árvore de Lindon, né, então parece aquele mesmo material, né, tipo de gosma ali, sei lá, e que representa o mal mesmo, né, dominando, né, tomando ali as folhas e tudo mais e agora ele tomando uma certa forma ou crescendo, né. E eu acredito que isso faz parte, eu vou falar muito sobre isso, sobre visões, tanto da Miriel quanto do próprio Anathar, trazendo ali o Halbrand também, né, trazendo ali algumas visões. E talvez possa ser alguma visão, né, a gente tem muito disso na primeira temporada, a visão da Miriel. Então, como tem muito esse negócio também de flashback, visões, talvez seja um flashback, alguma visão relacionada a esse mal. Eu não acredito, eu vi muita gente especulando que talvez o Sauron, né, tomando mais alguma forma, como se fosse uma matéria-prima ali do Sauron, pra até tomar a forma de Anathar, que vai aparecer daqui a pouco. E seria essa gosma aí, né, eu acho que não, às vezes alguma visão, algo desse tipo. Vamos continuar aqui. E aqui a gente já vê a Galadriel, a gente vê que eles continuam dando vários figurinos pra Galadriel, isso é mais um figurino. Obviamente a gente vai identificar aqui o Elrond, né, aqui na esquerda e tem mais outros elfos. Já de cara, já vamos ver aqui antes de eu dar o play novamente, lá atrás vocês podem ver que tem um bicho ali, sei lá, uma criatura, tanto na esquerda, entre o Elrond e a Galadriel. E lá na direita tem outra criatura, na extrema direita, e eles têm esses olhos, né, bem brilhantes, eu já vi pessoas especulando na internet, eu também acho que é isso, que são as criaturas tumulares ou as coisas tumulares, né. Deixa eu rodar mais um pouco, daqui a pouco eu falo sobre elas, e porque eu também acho, assim como outras pessoas especularam, que realmente são coisas tumulares, né. Ela fala pra se preparar. Aí tem esse elfo aqui, eu até achei que poderia ser o Celeborn, assim, né, finalmente ele aparecer, quem sabe, mas ele não tá tão platinado, né, eu acho que o Celeborn, pelo menos a descrição, assim, seria um pouco mais loiro mesmo, assim, né, tem a ver até com o nome dele, que tem prata no nome, então seria algo mais prateado, né. Esse elfo aqui, ele tá parecendo até um daqueles vampiros lá, tem um vampiro do Crepúsculo lá, que tem o cabelo meio assim, né, e o rosto também. Mas eu acho que não é o Celeborn não, é mais um elfo que eles pegaram ali, juntaram ali em Lindon, então eles estão indo pra algum lugar buscar alguma coisa. Eu acredito, eles estão indo pra Eregion, então de Lindon pra Eregion, tem que passar ali na colina dos túmulos, naquelas colinas ali dos túmulos, que é onde ficam as cousas tumulares. E se eles passaram pelas colinas dos túmulos, pode ser que eles viram outra pessoa que mora ali na Floresta Velha, né. Tô com essa expectativa, galera, tô com essa expectativa de ver o nosso velho Tom Bombadil. Será que o Tom Bombadil vai salvar eles como salvou lá os hobbits, né, porque os hobbits ali na Jornada do Anel, ali na Guerra do Anel, eles foram presos por essas cousas tumulares, né. E aí quem sabe, aqui eles passando nesse momento aqui nas colinas dos túmulos, também foram surpreendidos, né, os elfos aqui surpreendidos pelas cousas tumulares, e aí quem sabe aparece o velho Tom cantando suas canções, né, e salvam eles. Mas vamos continuar aqui, a gente pode ver que tem esse elfo, beleza, tem outro elfo ali de cabelo preto, tem uma elfa oriental, ok, então, e o Elrond, beleza. E vocês podem ver que são várias criaturas, né, são as cousas tumulares, eu acredito que são elas. Ah, eu já vou falar aqui, antes da gente prosseguir, porque que eu acho também que são elas, porque o principal designer, assim, né, da série, é o John Howe. Então, o John Howe é o principal designer aqui, é o cara que tá fazendo os desenhos e tudo mais, e eu já vi pelo menos duas artes dele das cousas tumulares, né. Então, olha, as artes são muito parecidas com isso, tipo, ele fez aquelas artes com esses olhos brilhantes, com capuz, assim, né, mais ou menos daí meio sombra. Então, parece muito, me lembra muito, pelo menos, as artes do John Howe. Então, eu acho que são as cousas tumulares mesmo, se for, dá margem pra muita coisa, né, e vai ser muito legal isso, eu tô muito empolgado pra que seja, né. E aqui, ó, a gente pode ver, parece uma sacerdotisa de Morgoth, né, de Melkor, né, e parece que elas vão voltar. A gente pode ver que o, tanto as vestes aqui, o figurino, são iguais, e também essas borboletas. Então, quando o estranho ali, ele expulsa elas, fala pra elas voltarem pras trevas e tudo mais, de onde elas vieram e tal, elas viram um monte de borboletas. Na verdade, são tipo mariposas, né. Uma diferença que eu notei aqui é a cor, né, tanto da borboleta, aqui das borboletas, mariposas, o que seja, quanto do figurino, né, das vestes. Estão mais douradas, assim, né, e lá, na primeira temporada, eram mais brancas, prateadas, né. Parece ser a sacerdotisa novamente, uma das, né, eram três, mas vamos ver aqui. E a gente vê de novo, essas criaturas invadindo aqui um local, não dá pra entender muito bem, todo empoeirado. Parece até o Egito ali, né, quando o pessoal acha aqueles sarcófagos, né, aquelas salas que contêm as múmias e tudo mais. Bem interessante. Quem sabe não seja Rum, né, alguma parte ali que a gente vai ver também. Que tem muita areia, muita seca, tudo árido ali, em Rum, né, pelo menos aqui na série a gente vai ver isso. Então, tô fazendo esse link aí. Mas assim, já aviso, né, até fazer um disclaimer aqui, que teaser e trailer é a junção de um monte de cena que não tem nada a ver uma com a outra, às vezes, né. Então, às vezes a gente tá tentando fazer algum link aqui das cenas do próprio teaser, mas às vezes não tem nada a ver, é de momentos totalmente diferentes nos episódios, né. Olha, essa parte aqui também eu achei bem estranho, parece ser Lindon, né, a julgar aqui tanto pela floresta que com essas lâmpadas, né, essas luzes aqui no chão. Lindon era assim na primeira temporada e essas serpentes aí das raízes, né, também eu acho que faz parte de alguma visão, porque não faz muito sentido ter esse tipo de efeito, assim, pra ser visão, alguma coisa desse tipo. Mas de quem é essa visão, quem tá produzindo essa visão, não sei, só sei que está produzindo essa visão para quem? Para Celebrimbor, porque ele tá ali no fundo e eu tenho quase certeza que é ele, pelas vestes, é o Celebrimbor e tem uma outra pessoa aqui que parece estar de verde também, então é bem, assim, essa cena não diz muita coisa não, galera. Mas eu acho que é uma visão. Enfiltra dentro de você. Aqui é bem interessante também, a gente pode ver os orcs marchando e eles estão marchando dentro de uma floresta, né, uma floresta bem verde. Ou seja, eles não estão nesse momento lá em Mordor, saíram de Mordor pra alguma guerra que a gente vai ver aqui eles já guerreando, né, e eu acho que eles estão rumo a Eregion. E o interessante é que eles não estão sós, né, eles estão com trolls, né, pelo menos um troll aparece ali no fundo, né, um gigante ali, então vai ser bem interessante ver eles em ação, né. E aqui tem o Celebrimbor, né, aparecendo aqui, cada vez mais velhinho, né, e eu acredito que é no momento que o Anathar aparece, né, vou soltar aqui. Então, até dá pra notar, tudo faz referência ao meio que o olho, né, olha lá, é a luz do formato do olho, né, e o Sauron aparece no meio, fica uma sombra no meio, formando meio que o olho do Sauron, né. Então, ele aparece aqui, na forma que a gente queria tanto de Anathar, né, aparece pro Celebrimbor. Eu acho que ele sempre esteve entre nós. Agora eu não lembro de quem é essa voz aqui da dublagem, né, acabei não colocando aqui em inglês, mas não lembro de quem que é essa voz, não. E aqui todo mundo ficou impressionado, né, muita gente ficou feliz, né, foi muito legal, assim, esse teaser aqui impressionou bastante, deixou a gente bem feliz, principalmente por essa aparição do Anathar, a gente pode ver que é o Charlie Vickers, mesmo ator do Halbrand, só que ele tomou aqui outra forma, né, então ele tá com o cabelo mais comprido, né, loiro, com o olhar mais malicioso, né, e parece, não sei se vocês concordam aí comigo, escrevam nos comentários, que ele aprontou alguma coisa, porque ele tá em Eregion, claramente Eregion, e parece que ele aprontou alguma coisa e saiu dando risadinha, tipo, aí, ó, consegui fazer alguma coisa, criei um caos aqui com todo mundo, porque tá todo mundo correndo e ele saindo ali andando dando risadinha, né, então ele aprontou alguma coisa, ele tá, eu acho que ele tá senhor do papinho, tá no modo senhor do papinho aqui em Eregion, muita gente tem falado da guerra, eu acho que essa guerra não vai acontecer agora, eu já falei isso no vídeo anterior, né, no vídeo que a gente falou ali sobre o que poderia, ou o que a gente espera que aconteça, né, nessa segunda temporada, e essa guerra aí, distribuição dos anéis, um monte de coisa, pra uma temporada só, eu acho que não vai rolar, e seria muito cedo acontecer essa guerra aqui, é, todos os anéis precisam ser forjados, um anel precisa ser forjado, então o Sauron, né, ele tem que vir já não mais como o Anatar, como o Sauron mesmo, revelado como o Sauron, e vir já com um anel de poder, né, já vem aqui dominando tudo, já vem derrubando tudo, então não é o caso, então eu acho que o Halbrand, ou no caso o Anatar, ele arruma essa forma aí que ninguém vai reconhecer ele, né, pra ele voltar a Eregion e de alguma forma influenciar novamente o Celebrimbor, né, a fazer os outros anéis, fazer outras coisas, eu sei que com base nos livros essa ordem está invertida, né, mas é o que a série tava seguindo aqui, a timeline da série tá muito diferente, tem várias diferenças com os livros, então não adianta comentar, ah não, mas nos livros, não sei o que, a gente já percebeu, galera, que a série tá seguindo uma timeline diferente, a gente condensou o tempo, a gente já sabia disso desde o começo, a primeira temporada mostrou isso, eles forjando os três anéis elfos primeiro, né, então já começa um monte de coisa, muita gente que não era nem pra existir ali nesse momento, existe, é complicado, então tipo assim, a gente já entendeu que a série tá seguindo uma timeline diferente, uma timeline própria, então não adianta tá diferente, não sei o que, a gente tá tentando achar, encontrar ali um consenso, mas vai ser difícil, pelo menos na timeline, né, a gente já sabia antes de sair a primeira temporada, já tinham falado que ia condensar, então eu acredito que aqui ele tá de senhor do papinho mesmo, tá de senhor do papinho, e bem interessante essas vestes dele aqui, lembram até uma arte, depois eu vou passar mais um pouco, ele mostrando um pouco mais, né, o figurino ali, e lembra até uma fanart, né, do Anathar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, essa parte aqui é bem interessante também, porque aí tá aqui 29 de agosto, né, então tá bem próximo aí, acho que três meses e meio aí, pra estreia da série, então tá bem próximo, e aqui eu acredito que seja Númenor, né, estamos em Númenor aqui, e tem uma galera ali, que vai mostrar em outras cenas, numas escadarias ali, tá rolando alguma coisa, algum ritual, ou estão fugindo, né, por quê? Porque tem o Elendil com eles, né, tem a Iarian também, a filha do Elendil, né, e acredito talvez que tenha também a Miriel, né, então, ouviu acho que até o Nerd of the Rings falar, né, o Matt falar que poderia ser até mesmo uma cerimônia pro Palantir, né, que morreu, né, então a gente viu que no finalzinho da primeira temporada aqui que ele morreu, então talvez seria uma cerimônia ali no mar, né, tem a ver até, né. Aqui estão correndo aqui, a gente vê que é a Galadriel, né, ó, depois ela aparece, então ela tá aqui no cavalo, e o outro ali possivelmente deve ser o Elendil. As vestes do Elendil e do Celebrimbor são muito parecidas em alguns momentos, né, essas vestes verdes, e os dois tem esse cabelo curto, então a gente sempre vai confundir se é o Elendil ou o Celebrimbor, né, que estão ali. E aqui, ó, a gente pode ver, muita gente falou que poderia ser a Dissa, né, mas eu acho que é a Miriel, né, então a gente pode ver ali que ela tem umas vestes brancas, né, eu tenho quase certeza que é a Miriel, né, essa daqui que pulou aqui na água. Como eu falei, às vezes as cenas não tem nada a ver uma com a outra, né, e eles colocaram, misturaram aqui pra dar a entender que são sequências uma da outra, mas eu acho que não tem nada a ver. Olha só, esse momento aqui que a gente vê a Miriel, possivelmente Miriel, né, e logo em seguida a gente tem uma cena aqui de alguém também de branco, de vestido e tudo mais na água. Cena anterior, a Miriel na água, mas essas cenas podem não ter nada a ver uma com a outra, né, galera. E aí é interessante ter esse monstro aqui, esse monstro marinho, meu, bizarro, agora mostra mesmo ele ali, a carona dele. E, como eu falei de visões, pode ser uma visão da Miriel, tanto aqui ela sendo afundada, né, porque como ela teve aquela visão da onda chegando em Númenor, aqui ela já tem uma visão mais completa, ela sendo engolida também por essa onda, né, caindo ali no mar, e aqui ela caindo no mar, ela sendo, né, devorada pelo monstro marinho, né, então também eu acho que pode ser uma visão, né, assim como o Venom lá, as serpentes das raízes das árvores, né, então pode ser mais uma visão. Tem a Dissa aqui. Aqui tem um Durin terceiro, né, também não dá pra explicar muita coisa aqui. Interessante aqui que é Moria sendo destruída. Pode ter sido um acidente, né, eles estão escavando, estão tentando fazer algumas coisas, estão quebrando outras, aqui a gente sabe que vai ter essa união dos elfos de Eregion com os anãos de casa de Moria, né, e aí nessa amizade vão rolar ali algumas construções, como o portão oeste ali de Moria, né, que tem o anão Narve, que eu acredito que ele vai aparecer nessa temporada, tomara, esse anão Narve que vai construir o portão junto com o Celebrimbor, que vai colocar as inscrições ali, né, que a gente tanto conhece, fale amigo e entre, né. Então, talvez nessas construções ali, nessas modificações, essa união aí, acaba acontecendo algum acidente, como aconteceu lá na torre, quando eles estavam tentando construir lá os anéis de poder, explodiu a torre lá em Eregion, né, na primeira temporada. Então pode estar acontecendo algum acidente aqui, né, eu vi gente falando que era o Balrog chegando, mas seria muito cedo, muito, muito, muito cedo mesmo, pro Balrog chegar e começar a destruir aqui as coisas. Mas falaram até de uma sombra, mas pode ser outra pedra gigante caindo em seguida e não mostra essa pedra gigante caindo, né, nem o Balrog chegando. Mas a sombra vem aqui, ó, vocês vão notar na direita aqui, essa sombra, logo após essa pedra cair, vem uma sombra. Quer ver? Ó, viu que ficou escuro aqui, ó? É a sombra do Balrog, mas eu acho que não, que é outra pedra que tá indo, outra coisa acontecendo ali. E aqui a gente tem o Elendil, né, nessa parte vai acontecer muita coisa, às vezes aqui vai acontecer alguma coisa de política, talvez, com o Arpharazon, ele querendo colocar a rainha regente, a Miriel, de lado, né, fez algum conselho ali, que, ou vai sacrificá-la, a pessoa sacrificar, é aquele momento que vai jogar a Miriel no mar. Eu tô chutando, viajando aqui na maionese nesse momento aqui, mas, sei lá, imagina assim, o Arpharazon vem, quer tomar o posto, né, nos livros ele força, né, a Miriel a casar com ele, mas quem sabe aqui ele quer sacrificar ela, jogar ela no mar lá pro monstro marinho, né, e aí nesse momento que decidem, ah, então todo mundo votou que vai sacrificar a Miriel, ou que vai acontecer alguma coisa ali terrível, e aí o Elendil tá ali, ó, gritando, não, não, tipo, não vão fazer isso não, né, eu acho, acho que tem alguma coisa relacionada à política aqui. Ah, e outra coisa, quando veio pra essa visão aqui, e aqui vocês podem notar novamente que é em Lindon, né, aquelas luzes de Lindon aqui, a Galadriel gritando, mais uma vez eu acho que é alguma visão, sinceramente, em Lindon, porque não acontece nada assim em Lindon, sabe, nesse momento assim, eu acho que em nenhum momento acontece algum desastre, ou alguma coisa muito pesada em Lindon, assim, de guerra, sabe, então eu acho que é uma visão, ó, tá tendo alguma visão, não a Galadriel, mas, sei lá, a Miriel, ou alguém tá mostrando alguma visão aqui, alguma coisa, bem como essa parte aqui pode ser a Miriel, tipo, tendo uma visão de problemas em Númenor, né. Aqui, acho que é a cena que eu menos tenho que falar, simplesmente ali, um orc lambendo uma faca, que é uma adaga, né, deve ser sangue élfico. A escuridão vai atá-los, aqui a gente pode ver que é Eregion, né, e ali a gente tá vendo que tem umas luzes no fundo, que eu acho que ela tá sendo atacada, que a gente vai ver mais pra frente aí, né. Bom, bem interessante essa cena aqui, finalmente, a gente vai ver os elfos usando, ou mais uma vez, pode ser visão, tudo vai ser visão, né, coloca aí hashtag visão, como é o Rafa, acha que tudo é visão, né, mas assim, finalmente a gente vai ver os elfos, né, utilizando os anéis de poder aqui, os anéis élficos, né, então a gente tem a Galadriel aqui à direita, tá usando ali o Nenya, e o Gil-galad, a gente pode ver claramente que é o Gil-galad aqui, tanto que são os outros anéis dele, que ele já tinha, né, então ele tá usando ali o anel azul vilha, né, posteriormente ele vai entregar para o Elrond, né, e essa outra mão com Narya, e aí a minha expectativa de que ele apareça, que é o Kirdan, né, eu espero que o Kirdan apareça, e ele que ficou com o Narya, e posteriormente ele entregou para o Gandalf, né, então ele entregou esse anel, entregou o Narya para o Gandalf, quando o Gandalf chega na Terra-média ali, na Terceira Era, né, diferentemente aqui da série, ele chega de navio, então ele chega nos Portos Cinzentos ali, em Lindon, né, e o Kirdan tá ali, ele é o armador, né, e eu quero ver ele com barba, né, como ele é descrito nos livros, com barba, um elfo muito velho, né, e ele é o Portador do Narya, né, então vamos ver, tomara que seja o Kirdan mesmo. Essa cena aqui eu achei também, mais uma vez, visão, porque aqui a gente tem, não mais aquela gosma lá, né, o Venom consumindo a árvore, mas meio que a árvore quebrando ali, craquelando em fogo, né, meio que interno assim, e a gente pode ver folhas douradas dessa árvore, folhas verdes, então é bem estranho mesmo essa cena. E se transformando, né, verdes em douradas. E aqui é bem interessante essa cena aqui, o Durin quarto, ah, que muito louco, com um anel aqui, olha só, o anel dos anãos, né, são sete, e aí ele tá com um dos sete aqui, possivelmente. Agora sim, como que isso vai rolar, sinceramente, galera, não sei, às vezes, né, tem muita cena aqui que eu tenho certeza que é no último episódio que ocorre, tenho certeza, às vezes é do último episódio, finalzinho do último episódio, o Sauron começando a distribuir, só que aí, pra ele distribuir dentro da timeline dos livros, né, então não dá pra gente ficar esperando muito, mas só comentando, que dentro da timeline dos livros, ele precisa primeiro tomar esses anéis, né, recuperar os anéis, tanto que ele, os anéis que ele dá para os homens, quanto que os anéis que ele entrega ali para os anãos, né, então a gente precisa que ele capture esses anéis, né, e como eu acho que não vai rolar isso agora, nessa temporada, eu não sei que anel que é esse, sinceramente, mas se for um anel que foi dado aos anãos, né, quem sabe também, tem um outro detalhe, tem também a versão em que o próprio Celebrimbor, porque a história, o lado que os anãos contam, que eles receberam dos elfos e não de Sauron, quem sabe nessa amizade dos anãos com os elfos, o Celebrimbor deu, né, esse daí para o próprio Durin terceiro, né, pode ser isso, pode ser, então faz mais sentido, o próprio Celebrimbor já distribuindo esses anéis aí, então, pela amizade com os anãos que ele está ali, o seu grande amigo Narvi também, né, e aí ele dá para o rei, e detalhe que esse anel ficou bem legal mesmo, bem bonito, porque ele tem um brilho bem diferente dentro dele aqui, tipo umas estrelinhas assim, né, uns brilhinhos lá dentro, da parte azul dele, tá, e não é o Vilha, tá, não é o anel ali que é utilizado pelo Gigalad, né, nem pelo Elrond, tá, a gente pode, é bem diferente, né, já dei uma comparada aqui, não é o mesmo, é até maior a pedra, né. Bom, aqui a gente vai ter o Arondir, Arondir, e ele está com quem, está com quem, quem achou que Isildur estava morto, acho que ninguém achou, né, porque não faria sentido, né, ele está morto, mas ele já aparece aqui, parece que o Arondir é um dos que salva ele, quem sabe, né, pelo menos eles estão juntos ali, se o Arondir não salvou ele, pelo menos encontrou ele, né. Essa parte é bem interessante, eu vou estar aqui, então a gente está vendo aqui Númenor novamente, né, e chegando ali uma águia gigante, essa parte aqui, aí entra de novo que eu falo de visão, né, mais uma visão aí do, visões do Rafa, né, tinha aquele seriado, as visões da Raven, né, agora as visões do Rafa, né, eu acho que é mais uma visão, não faz sentido algum, uma águia de Mano, ele está apoiando, está carregando, ser amiga de Arpharazon, né, eu acho que não faz sentido algum, a não ser que eles façam um enredo, muito bem feito, para fazer algum sentido, então eu acho que é mais uma visão, e aqui a gente vê o Arpharazon, né, com espada e tudo mais, e vestido de vermelho, né, bem diferente aqui, e o que eu acho interessante, é que ele está com um figurino aqui, que vocês podem ver, que me lembrou muito, não sei porquê, me lembrou muito, a estola sacerdotal, né, dos sumos sacerdotes ali do Antigo Testamento, eles utilizavam ali, uma estola sacerdotal, com as doze pedras, né, que representava, cada pedra representava uma tribo de Israel, então lembra bastante, uma estola sacerdotal, né, a gente sabe que o Arpharazon tem alguma coisa assim, relacionada à espiritualidade, é assim que o Sauron também consegue convencer ele, a criar o templo de Morgoth e tudo mais, a sacrificar, e então ele tem alguma espiritualidade, então pode ser que a galera usou isso daí, pra fazer essa referência ao Antigo Testamento, né, e claro, pode ser que na história, existam outras coisas que tem a ver com, com essa veste dele, eu só estou fazendo uma referência mais bíblica mesmo, que é o que eu entendo um pouco, é... Bom, aqui a gente pode ver, que tem o Teo chorando, né, o Teo, não tem muito o que falar, né, tá ele aqui chorando, e tá sempre assim, ou tá resmungando, ou tá chorando, ou tá triste, né, é um adolescente bem pra baixo, assim, bem deprê mesmo, e tá só chorando ali, e tá com a espada ali nas costas, aquela espada que a Galadriel deu pra ele, né, em seguida temos aqui nosso querido Sildur, todo arrebentado, E aqui a gente vê Eregion sendo atacada, né, então tem várias catapultas jogando ali, bolas de fogo, né, para Eregion, contra Eregion, né, na verdade, então a gente vê que os orcs, aqueles orcs que estavam correndo ali, com o troll e tudo mais, estavam indo atacar Eregion. A gente tem aqui nosso querido, né, não sei mais se querido, Adar, né, com um novo ator aqui, né, para quem não sabe, o Joseph Molle saiu fora da série, pelo que eu entendi, ele pediu as contas, né, ele que vazou mesmo da série, abandonou o papel, e aí colocaram esse outro ator aqui, e assim, eu não gostei muito não, sinceramente, pelo menos assim, da aparência, ficou bem fake mesmo, aquela caracterização do Joseph Molle, eu achei melhor. Agora vamos ver a atuação, que é do Joseph Molle lá, a atuação dele, foi impecável, muito bom, o personagem foi bem criado, o personagem bem cinzento mesmo assim, curti demais o Adar, vamos ver se a gente vai continuar curtindo, e parece que eles estão ali, né, em frente a Eregion, aí atacando, e ele que está coordenando esse ataque, a Eregion, agora me explica, o que que o Adar está fazendo, saiu lá de Mordor, acabou de fundar ali Mordor, e aí, ele sai de Mordor, da cidade, do país, na verdade, que ele acabou de fundar, e vem para Eregion, atacar Eregion, tipo, meio que aleatoriamente, como assim, então a gente vai ter que entender mesmo, na segunda temporada, aí nos episódios, e o interessante é que, é uma distância bem grande, né, porque para vir de Mordor, para Eregion, é um rolê grande, tem que atravessar as montanhas nevoentas, então é muito rolê mesmo, o que que ele está fazendo aí? A gente vê aqui o Gandalf, então não se esqueça aí, do Gandalf e do like, ele já está aparecendo aqui, o estranho, né, é muita gente, que está com a expectativa dele ser um, mago azul, faz sentido, faz mais sentido os magos, azuis, né, virem na segunda era, faz mais sentido, ele ter esse desejo, por ir para o leste, né, que era a missão dos magos azuis mesmo, que eles foram ali para o leste, tudo mais, porém, a forma como ele chegou, porque os magos azuis chegaram juntos, eles são quase que irmãos, a visão que a gente tem, de que os magos azuis são dois amiguinhos ali, que estão vindo, né, juntos, ou dois irmãos que estão vindo juntos, e aí eles chegaram separados, assim, ele chegou num meteoro, tipo assim, é bem estranho mesmo, assim, eles chegarem separados, e muita gente está com essa expectativa de que ele seja um mago azul, se ele for um mago azul, é mais coerente ele ser um mago azul, porém, não a forma como ele chegou, é muito estranho isso, mas, dá para amarrar, quem sabe, ele encontrar o outro irmão dele, que deve estar perdido, por que que, para mim não fez sentido, não entendi, por que que eles tinham que ir para o leste, ele e a Nori, tinham que viajar para o leste, para a Run, né, para mim não faz muito sentido isso não, acho que ficou bem vago mesmo, assim, esse negócio deles irem para o leste, tem que ter alguma explicação aí, então, encaixaria esses magos azuis, né, ou ele sendo um mago azul, se ele encontrasse o parceiro dele, e tentar encaixar essa missão deles, de irem para o leste, né, buscar não é, quero saber mais informações, vamos para o leste, para mim a conta não fecha muito bem assim não, mas ele já está com um cajado aqui de Moisés, né, bateu ali no chão, ali, já achou um cajado bem estranho, bem toscão mesmo, mas beleza, e está, possivelmente aqui já é Run, né, já é o leste, já tudo seco, tudo árido, e, sinceramente galera, eu não gosto muito dessas cenas do estranho, com a Nori, até os pés peludos, eu acho muito, muito devagar, muito parado assim, sabe, e eu não estou com muita expectativa assim, para essas cenas dele aqui não, no leste não, porque, são cenas desconfortáveis assim, né, tudo seco, tudo árido, tudo sofrimento, tudo tristeza, tudo muito pó, aquelas cenas paradas, então, espero que eles não tomem muito tempo de tela não. Ele bate aqui, deixa eu ver, tem um poço ali, né, parece um poço, e parece um sino, né, muito estranho, mas vocês estão vendo aí, tudo árido, né, e aqui depois tem a Nori, eu acho que é a Nori aqui voando, que ela está segurando, ele bateu, está acontecendo alguma coisa, eles estão enfrentando algum inimigo, alguma coisa aqui, que ela está voando aqui, né, e aqui nós temos a Galadriel, com seu arco, ele está mandando logo duas flechas aqui, pelo que eu entendi, pelo que eu estou vendo aqui, mudou de espada, ou sei lá, a espada ela deu para o Theo, né, então, está aqui, uma nova espada, tem um arco aqui, pá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ver a cara dela, aquela cara toda distorcida, né, olha lá, a gente pode ver, que já tem algumas pessoas ali, uns orcs, né, caídos, então, e ela está lançando duas flechas mesmo aqui, vocês podem ver, bichona mesmo, e logo em seguida aqui, explode, que é, como eu falei, não tem link algum, né, então, cada cena no lugar, aí eles já colocam aqui a explosão, tem uns orcs voando aqui, pelo jeito, né, teve alguma explosão, e pode ser que seja, né, em Eregion. Ah, isso é bem interessante, a gente vê aqui, ó, o Elrond com esse elmo, ficou muito legal, e acredito que seja aqui, o exército aqui de Gil-galad, ou até mesmo, da companhia aqui do próprio Elrond. Interessante que ele está aqui, com um broche diferente, ó, vocês podem ver, e esse broche, se não me engano, o próprio Gil-galad usa, que é a heráldica, parece muito a heráldica do Gil-galad, vamos ver mais pra frente. E ele está liderando aqui, porque a gente sabe que o Elrond, né, nos livros ali, principalmente quando tem as guerras mesmo, a guerra, né, a linha Eregion, que o Sauron invade e tudo mais, ele vai tentar auxiliar, pega, vai com um exército, liderando um exército, para auxiliar o Celebrimbor, né, então ele está aqui na frente, liderando esse exército. Isso é muito interessante, olha só, Celebrimbor todo arrebentado, jogando ali, vários anéis no fogo, né, então, que loucura. Reza a lenda que tem nove aqui, né, eu não contei, não parei pra contar, quem quiser contar aí, eu acho que tem nove mesmo, vamos ver, vamos ver se dá pra gente contar agora, vamos ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, parece que tem nove mesmo, galera, nove anéis, seria muita coincidência, né, os nove anéis para os homens, né. E aqui que eu falei do Sauron, né, do Anathar, muito parecido ali com uma fanart, né, mas ficou muito interessante esse figurino, né, todo mundo gostou, e é interessante aqui que ele chega e tá tudo destruído, então, houve alguma coisa ali, eu acredito que não foi bem uma batalha, porque a gente não vê outros corpos, pelo menos não tô enxergando ali outros corpos, é, às vezes ele fez alguma coisa ali pra entrar em Eregion, né, destruiu ali, mas o interessante é isso, olha, observem só que a galera tá apontando ali pra ele, né, essas espadas, e aí, olha o que acontece, ele é Sauron, a galera vai tirando as espadas dele, e vão começando a apontar a espada um para o outro, como se ele tivesse manipulado a mente dos elfos de Eregion aqui também, ó, ó, vocês podem ver que esse elfo que tá atrás dele aqui, ó, tá com a espada apontando pra ele, ó lá, em seguida ele vai apontar a espada pro elfo do lado dele lá, ó lá, a ponta da espada dele aqui, bem na hora que ele gira, ele aponta pro outro, ó, a pontinha aqui, ó, da espada, daquele elfo, ele tá, vai, começa a apontar pro elfo do lado, então acho que o Anathar tá manipulando aqui os elfos de Eregion de alguma forma, e ele gira ali a mão, vamos ver, ó lá, os elfos já tão meio que lutando entre eles ali, ó, o elfo de trás, ele já tá virado pra lá, e ele gira a mão, ó, e aí acontece alguma coisa com eles ali, ó, parece que eles vão meio que cair, ó lá, tá muito estranho isso, então, e esses detalhes dessas figurinhas impecáveis, né, olha que coisa maravilhosa, só que aqui já não tem mais nada a ver, acho que aí a cena não tem nada a ver, transformou tudo aqui em gelo, era aquela fortaleza lá, parece ser aquela fortaleza que a Galadriel e aqueles elfos fizeram aquela missão atrás do Sauron, né, mas a gente pode ver que tava tudo normal, e de repente, virou tudo gelo, vira tudo gelo e trevas, né, olha só, pra mim também faz parte de visão, tudo é visão, isso aí, ó, que termina o teaser, demorou pra caramba pra fazer essa análise, mas eu fiz take a take aqui com vocês, e vamos ver, vou tentar ser mais rápido aqui, tá, galera, pra gente ver os bastidores, né, o vídeo dos bastidores também tem muita cena interessante, começando aqui o vídeo dos bastidores, a look inside, ah, lembrando, tá, galera, que esse vídeo dos bastidores realmente são dos bastidores, então não estão com os efeitos especiais, efeitos visuais, né, então são câmeras atrás das câmeras, né, então muita coisa aqui vai parecer estranho, porque tá sem efeito, mas tem cenas importantíssimas, ó que eu falei lá do visual dela, né, do novo figurino dela, com referência talvez a Lothlórien, né, porque tem aquela árvore, tá prateada, a gente sabe que o Malor tem o tronco prateado, né, então ela já tá com um visual ali, mais estilo os elfos cinzentos, assim, né, achei bem interessante, aqui também, ó, aqui que eu falei do Gil-Galad, até achei que tinha sido no teaser, mas é na verdade no vídeo dos bastidores, que é aquele medalhão que ele tá ali, aquele broche que ele tá ali, lembra muito a heráldica do próprio Gil-Galad, né, e ele também tá com outro figurino, haja figurino, tem que começar a contar quantos figurinos tem por personagem, ou qual personagem que tem mais figurinos, eu acho que é Galadriel, tá, mas todos eles tem muitos figurinos, tipo, pra cada um tem tipo cinco, seis, sete figurinos, né, eu acho isso muito legal, muito lindo, muito lindon. Olha só, aqui tem o Elrond, Galadriel ali de fundo, com outro figurino, mais verde, né, e tem outros elfos ali, e eles estão em Lindon, a gente pode perceber aqui pelas árvores, né, estão aqui em Lindon. Que é onde eu falei que eles estavam partindo, né, com algumas pessoas, com alguns elfos, né, pra alguma missão, pra chegar em Eregion, talvez, né, e são esses elfos aqui, a gente pode ver, o Elrond tá lá na frente, tem mais três elfos aqui atrás, né, e a Galadriel mais atrás ainda. E aí é aquela cena que eles encontram as causas tumulares, né, e aqui a gente pode ver o Sauron, né, o Halbrand. Olha lá, nós estamos em Mordor, olha só, todo rebentado, todo quebrado aqui, como eu falei, eu acho que a viagem foi dura. Bem interessante aqui, ó, alguns orcs, mas alguns homens também aqui atrás, acorrentados, são homens, né, então eles já estão sendo meio que escravizados pelos orcs, né, e por Adar. Ah, e tem umas bandeiras ali, né, a gente pode ver, umas bandeiras, né, uns estandartes ali, com aquele símbolo, né, de Mordor, né, aquele símbolo com mapa, digamos, de Mordor. E aqui a gente tem o Adar, né, com um novo ator, é legal a gente prestar bastante atenção nesse figurino dele, e na feição dele, porque tem uma outra imagem que parece ser ele se transformando, né, o elfo se transformando em orc, talvez, né, o Adar é meio híbrido, assim, né, então a gente vai ver aqui ele um pouco antes dessa transformação, acredito que seja ele, mas parece um pouquinho diferente, fiquem atentos aí a esse figurino, né, pra ver se lembra e também a feição dele. Aqui a gente vê os orcs e as catapultas, né, eles atacando o Eregion. Olha, a gente tem um funeral aqui, tá, aparentemente um funeral, uma queima de corpos aqui, ó, o Arondir, e tem aqui uma pira, né, uma fogueira aqui pra queimar corpos, e eu vi em algum lugar, não sei se foi no Nerd of the Rings, falando que possivelmente era a Bronwyn, né, pode ser. Será que ela morreu mesmo? Porque ela ficou bem ferida, né. Aí nós temos aqui a Miriel, né, ela toda de branco, e aí tem a ver com aquilo que eu tava falando, né, do teaser, ela pulando na água, ela ali na água, e eu acho que é uma visão. Temos aqui a Arian, e aqui temos ele mais de perto, né, o Ar-Farazon. Nesse momento o Farazon, porque o Ar tem a ver com o rei, né, é mais designado aos reis, quando se torna rei, Ar-Farazon, né. Temos ele aqui, e aí tem aquela comparação que eu fiz, né, com os sumos sacerdotes ali, no Antigo Testamento, com a estola sacerdotal, com as pedras, então dá pra ver mais de perto aqui, e lembra bastante, pelo menos eu acho que lembra bastante. Ele parece estar um pouco mais velho, e a ideia é que ele vai envelhecendo mesmo, pra ele sentir bastante isso, de querer viver mais, né, de querer aproveitar mais a vida, e aí cometer o que ele, as loucuras que ele cometeu. Interessante aqui, ó, tem uma trança, né, do Gil-Galad aqui, Gil-Galad com trança. Temos aqui a Dissa e o Durin, e é interessante, o Durin quarto, né, acontece meio que uma explosão aqui, não sei onde que eles estão, né. Bem interessante aqui, eu acho que é a Galadriel, tá de verde e cabelo louro, ah, é a Galadriel, né. Então eu acho que a Galadriel chega em algum lugar aqui, que não parece nada do que a gente viu na primeira temporada, nenhum cenário assim, ó, que tenha rio, tem um rio aqui, tem uma ponte, certo, tem uma escadariazinha, tem um barquinho aqui, e um tipo de casa de arquitetura que não parece as Terras do Sul, não parece Eregion, não parece nada dos Harfuts, dos pés peludos, né, até porque eles não têm ainda um local pra morar, né. O que que seria isso, hein, galera? Bem interessante aqui, não faço ideia, escrevam aí que lugar eles estão visitando, eles chegaram aqui. A gente pode ver aqui alguns planos nas mesas, com quem ele tá falando também não sei, Gilgalad aqui, já com outro figurino. Aqui a gente pode ver, né, também alguns humanos sendo escravizados, tudo queimado, aqui eu acho que é nas Terras do Sul também. Olha aqui, ó, que eu falei pra vocês prestarem atenção, é ele mesmo, é ele mesmo ainda se transformando. É porque eu achei, assim, o cabelo todo branco, talvez pode ser de neve, de poeira, de cinzas aqui, né, mas tinha achado bem diferente inicialmente, mas é ele mesmo, o Adar, ainda assim, tá muito desfigurado, talvez se transformando, e pode ser que ele esteja naquela fortaleza lá, né, de Sauron, aquela fortaleza de gelo lá, ele tá bem, bem diferente mesmo. O que que vocês acham aqui? É o Adar antes da transformação, ou no processo de transformação órquica? Aí temos aqui, o estranho, escrevam aí, vocês acham mesmo que é o Gandalf, que é um mago azul, ainda tá nessa incógnita, né? Mais um figurino aqui da Galadriel, cabelo grandão, e aí quem tá falando com ela aqui? O Celebrimbor. É interessante esse figurino do Celebrimbor, porque aqui na gola vocês podem ver algumas folhas verdes que lembram as folhas de Loren, né? Achei bem interessante essas folhas aqui. Aqui a gente tem o Anatar, né? Bem interessante também aqui o Durin III, porque ele já está usando o anel, possivelmente algum anel de poder dos anãos aqui, né? Que ele ganhou dos elfos, na minha teoria. E esses anéis dos anãos, os livros dizem que eles ajudaram os anãos a construir e adquirir mais riquezas, né? Porque era a ganância, o problema dos anãos estava relacionado à ganância, eles não chegaram a servir o Senhor do Escuro, assim, né? Pelo menos eles tinham um coração mais duro, mais voltado para os seus desejos, para a sua ganância, para o ouro e tudo mais. E eram duros, né? Como pedra, e não se curvavam a outro domínio, né? A ter um domínio. E ali eles, o problema deles fizeram com a ganância e a aquisição ali, né? De tesouros, de muito ouro, né? E ali a gente pode ver que tem um monte de ouro, um monte de tesouros, um monte de coisas valiosas em volta dele. E ele ali com o seu machado, será que ele está protegendo o seu tesouro? E está utilizando ali o seu anel. Olha que interessante. Então, quem sabe já teremos os anéis dos anãos já sendo utilizados nessa temporada, né? Power? You should name a show after it. The power of rings. What about rings? Rings of power. De chamar o poder dos anéis ou os anéis de poder nessa série, né? Por ter tantos anéis, né? E aqui é interessante também, eu notei algo muito legal. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. E quando mostra essa claquete, a gente pode notar algumas, pelo menos pegar algumas informações, algumas mais técnicas. Por exemplo, a lente 50mm, aqui os frames por segundo, os quadros por segundo são 24 quadros, né? Que geralmente utilizam em cinema 24 quadros, né? Tem algumas informações mais técnicas, mas temos data. Isso que é interessante. Deixa eu tentar mexer aqui, sair daqui da frente pra vocês verem. Pronto, me joguei aqui pra cima pra vocês verem a data ali de gravação, né? 17 de 3 de 2023. Interessante que tá uma data não americana, né? Porque a americana vem o mês primeiro e depois vem o dia, né? Então 17, não existe mês 17, né? Então acredito que seja o dia 17, o mês 3 e o ano 2023. Então nós estamos no mês 5, há mais de um ano e dois meses atrás foram feitas essas gravações aí. Era só isso que eu queria mostrar pegando cada take. Acho que eu vou ficar aqui em cima mesmo. Vamos ver se vai atrapalhar. Beleza, olha aqui. Aquele poço lá que aparecem as cenas, né? Não sei se tem alguma coisa em volta, mas é uma terra bem desolada aqui. Olha aí, o John Hall, como eu falei, né? Tem aqueles desenhos, aquelas ilustrações das coisas tomulares, né? Interessante que ele tá aqui num set dos anãos, né? De casa, de Moria. Território, aí eu tive o prazer de conhecê-lo, né? De encontrar ele duas vezes lá em Londres. E aqui é aquela cena que a gente vê no teaser que a gente vê a galera indo, possivelmente, né? Falaram, como eu falei, acho que foi o Nerd of the Rings, possivelmente uma cerimônia ali do Palanthar, né? Do pai da Miriel, pois ele faleceu, né? Então, ou quem sabe, eu acho que os fiéis fugindo, né? Pela cara do Elendil que ele vai fazer agora, né? Tá ele aqui, a filha dele, ó. Ele tá de costas aqui. E a gente sabe que tem aquela separação dos fiéis, aqueles que se mantiveram fiéis aos Valar, aos elfos e os homens do rei que o rei seria o Arfarazon, né? Que se tornou infiel e bem maluco mesmo. E aí existe essa guerra e eles têm que... Como se fosse uma guerra civil, né? E eles ficam bem separados ali tentam manter até um pouco o relacionamento, né? Mas tem um pouco ali umas brigas ainda, né? Talvez ou eles estão fugindo nesse momento que talvez o Arfarazon tomou o poder ou realmente eles estão fazendo algum funeral ou algo do tipo para o Palantir. Então a gente pode ver aqui... Vamos ver eu de novo aqui, tá, galera? Pronto, voltei aqui para baixo e a gente pode ver que tem o Elendil e ele tá usando aqui, né? Um figurino, umas vestes aqui bem surradas mesmo. E tem a Earen ali atrás e mais um cara ali com um livrão, né? Quem sabe algum mestre do saber ali tá salvando alguns registros, eles têm que salvar alguma coisa se eles estiverem de fato fugindo. Olha só que interessante. Tem o Isildur aqui. Ele tá dentro de uma caverna ali, né? Em seguida a gente vê essa caverna e tem vários, vários ovinhos que eu acredito que sejam ovos de aranha e de laracna, né? Acredito que a gente vai ver a laracna. Vocês vão entender porquê no take seguinte do Isildur ali falando e aí de fundo tem algumas imagens de aranha, né? Eu acredito que seja aqui a toca de laracna mesmo que ele acaba encontrando caindo ali essa toca de laracna tendo que lutar ou fugir dela. Olha que interessante. Aqui, ó, um pouquinho antes tem o Maxim Baldur ali falando. Olha ali atrás. Trás dele a gente pode ver pelo que eu entendi isso daí é o storyboard então tem ali uma aranha. Então aqui diz que vai aparecer a laracna e quem encontra ela infelizmente é o Isildur. E realmente ele estava perto ele se perdeu ali eles estavam nas terras do sul então era ali Mordor, né? Então o laracna morou ali e ela já tinha chegado bem antes realmente naquelas terras, né? Então faz sentido só pra deixar claro faz sentido bate bastante aqui com os livros. Ah, essa parte é interessante, ó porque ele encontra pode ver que ainda tem os ovos ali de aranhas, né? E tudo mais tá dentro ali da toca de laracna e ele encontra alguns orcs que foram capturados porque também diz nos livros que laracna se alimentava de alguns orcs perdidos passavam por ali então eles estão presos ali tem um orc preso e o Isildur acho que conseguiu se soltar ou conseguiu fugir e acaba encontrando esses orcs presos. Olha só que interessante ele tá preso ali na teia de laracna eu acho que o Isildur também tá preso aqui pelo que eu entendi. pelo menos tinha um negócio branco ali aqui ele não parece tá preso mas na cena seguinte tem um negócio branco aqui mas beleza a gente vê aqui o estranho novamente muita areia muita poeira e ele tentando usar os seus poderes de Isildur Ah isso daqui é aquela estátua de Fëanor saiu em vazamento isso daqui até né teve um vazamento dessa estátua desse cenário teve uma foto aérea né e a estátua de Fëanor deixa eu voltar um pouquinho aqui não tem muitos detalhes assim ó tá sendo construída ainda então tá meio que no isopor né eu acredito que essa estátua está em Eregel né até porque ele é o avô de Celebrimbor e aqui a gente tem o produtor J.D. Payne aqui o Barry McCready criando né a trilha pra essa segunda temporada e aí ó a Sofia Nonvete aqui ó o Barry McCready aí novamente a Sofia Nonvete cantando pelo que ela disse aqui que vai rolar mais canto né mais coisas tipo na primeira temporada a gente teve um gostinho ali dela cantando e aqui a gente vai ter muito mais na segunda temporada aqui também tem os elfos enfrentando né os orques aqui eu acho que esses elfos são fazem parte do exército de Elrond é isso mesmo tá aqui o Elrond eu acho que é quando eles chegam pra socorrer Eregel como eu falei que eu acredito que não é a guerra mesmo porque o Elrond não consegue chegar a tempo e ele tem que se refugiar até né ele não consegue socorrer Eregion socorrer Celebrimbor a tempo nessa grande guerra mesmo ali né que Sauron invade Eregion destrói mata Celebrimbor e tudo mais pega alguns anéis e Elrond vai em socorro dele mas não consegue chegar em tempo e aí ele acaba se refugiando aí que ele descobre em Miladres Valfenda né porque aí ele se refugia nesse vale pra se esconder ali porque ele realmente não tinha chance né contra o exército gigante todo o poderio de Sauron nesse momento e diferentemente dessas cenas aqui dessa temporada que eu acho que ele consegue né ele chega ali ó vocês podem ver as catapultas que estavam jogando fogo né bolas de fogo contra Eregion e ele chega lá em auxílio né realmente de Celebrimbor e aí ele consegue ajudar e matar aqui os orcs e tudo mais e eu achei muito louco essa armadura dele ficou muito legal muito bacana eu acredito que esses elfos e essa armadura são as armaduras dos elfos de Eregion e a gente pode ver que ali atrás está o Anathar ele ainda tá lá dentro então é aquele negócio que eu falei eu acho que ele veio como senhor do papinho ele não veio pra guerrear contra Celebrimbor veio pra enganar novamente ele e aí terminar o que ele começou lá das forjas e tudo mais tanto que ele tá ali atrás ninguém tá lutando contra ele ninguém tá fazendo nada de certa forma ele tá até ajudando o Eregion a se livrar daqueles orcs que estão tentando atacar porque os orcs estão atacando o Eregion eu não sei aqui a gente vê o Celebrimbor com o Durin quarto né aqui a gente pode ver a Galadriel correndo também acho que com o Elrond cavalo né estão a cavalo ali aqui a gente tem mais uma vez o Silvio sendo arrastado aqui parece ser o Arondir olha só não parece? ó parece o Arondir ele aparece aqui mas como eu falei as cenas não são exatamente ligadas umas às outras né interessante aqui mais guerra e galera eu tô percebendo aqui que vai ter muita, muita cena de batalha muita cena de guerras aqui viu só os orcs torrando os orcs fritando aqui ó e assim como eu falei anteriormente posso confundir aqui o Elrond com o Celebrimbor porque ambos vestem verde e também tem cabelos curtos né e aqui parece o Celebrimbor né eu acho pelo menos um ator ali pra cavalgar mas parece jovem não parece o Elrond não o cabelo do Elrond tá um pouquinho maior que esse daqui olha aqui deve ser na hora que os orcs conseguem alcançar talvez as muralhas ou os portões aqui de Eregion porém esse exército aqui é o exército que veio com o Elrond olha que interessante essa imagem aqui ó lembra muito os elfos né junto com o Halidir chegando no abismo de Helm pra auxiliar ali os Rohirin né auxiliar Théoden e deixa eu ver de direito aqui esses elfos parecem ainda os elfos que acompanharam o Elrond né ó mais uma vez aqui que eu falei da Miriel a Miriel aqui parece mais ela ela afundando lá então a gente eu tenho quase certeza que é a Miriel agora se é uma visão se é real mesmo ela sendo engolida ali pelo monstro marinho ou o Kraken né ah que interessante muita gente postou essa imagem aqui desse bichão que eu acredito que é uma coisa tumular né uma das criaturas tumulares por que eu acho isso porque esse elfo aqui que vocês estão vendo na direita que eu achava até que era o Celeborn podia ser o Celeborn porém o cabelo acho que tá muito água de salsicha esse loiro dele aí e eu acredito que o Celeborn é mais prateado mesmo né esse elfo tava lá com a Galadriel com o Elrond com aquela elfa mais oriental ali enfrentando as coisas tumulares né e aí acabou chegando nessa cena aí que essa coisa tumular chegou mais perto dele e como eu falei parece estranho né às vezes não parece aquelas coisas lá né aquelas criaturas porém aqui está sem efeito como são cenas de bastidores né são cenas sem efeitos visuais sem efeitos especiais né possivelmente quando a gente vai assistir essa cena essa criatura vai estar um pouco mais esfumaçada vai ter mais efeitos em volta dela mas acredito que faz parte aí daquela cena e é uma coisa tumular é que coisa é difícil de falar mas é que ficou na tradução tá galera na última essa última tradução ficou coisa tumular né mas acho que na tradução anterior é criatura tumular aqui é interessante também a Dissa segurando tipo como se fosse uma palantir muito estranho ou uma bolinha de gude gigante né então seria uma bolona de gude né não faz sentido algum se for uma palantir deve ser algum tipo de coisa relacionada aos anãos lá algum tipo de técnica que eles usam porque eles tem realmente várias joias pedras e tudo mais não quer dizer que seja uma palantir né mas pareceu bastante aqui a galadria mais uma vez interessante que aqui ela está com o cavalo preto né geralmente ela está cavalgando um cavalo branco e é isso finalizou aqui é isso galera eu demorei muito tempo para fazer essa análise take a take mas foram de duas coisas né foi do teaser e dos bastidores então demora um pouquinho mais mesmo mas eu espero acertar aí pelo menos uns 80% aí né muita coisa está um pouco clara mas muita coisa não tem nada a ver então são imagens meio que jogadas para confundir também para animar a gente né escrevam nos comentários o que vocês acharam o que vocês acharam que eu acertei que eu errei se vocês concordam com o que eu falei se tem coisas a mais que vocês viram que eu não vi porque assim sempre vai passar alguma coisinha e não se esquece de deixar aquele like vocês viram aí o Gandalf do like aparecendo aí para vocês deixa o like não custa nada e se inscreve no canal pelo amor de Deus a gente está chegando em 50 mil inscritos falta tão pouco só falta a sua inscrição vamos aguardar mais novidades da série acho que agora que eles soltaram esse teaser e como a gente está há 3 meses e meio da estreia eu acredito que eles vão soltar mais coisas sim vão soltar mais pôsteres já saiu um pôster lá do Anatar vão soltar outros pôsteres outras imagens e outros teasers e qualquer novidade eu volto aqui para fazer análise para falar com vocês vou tentar também fazer algumas lives aí mas eu quero fazer umas lives mais específicas né e aqui no canal tem vários vídeos legais quero convidar vocês a assistirem aos últimos vídeos então já falei várias coisas da guerra dos Rohirin falei do novo filme a caçada a Gollum e também falei o que esperar dessa segunda temporada de Os Anéis de Poder e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem a metade do que gostaria